E por falar no dia a dia do ABC, Estado de São Paulo, como anunciado aqui no estúdio, com muita alegria, recebemos o mais novo, novo de idade e também de tempo, foi recém-eleito presidente estadual do PSDB aqui em São Paulo, vai seguindo um legado importante e que também integra o dia a dia do primeiro escalão secretário no governo, João Doria, secretário de desenvolvimento regional, Marco Vignoli. Vignoli, obrigado pelas gentilezas da entrevista, boa noite. Boa noite, eu que agradeço, aqui o Leandro Amaral, o Carlos Carvalhos, fizemos questão de vir até aqui. Primeiro, na semana passada íamos fazer um encontro desses e acabamos muito atarefados no Palácio, mas fiz questão de vir porque eu conheço o jornalismo que vocês fazem, o seu jornalismo, o seu trabalho sério, parabéns pelo canal, é um prazer estar aqui no ABC hoje. Legal, Vignoli, a gente que agradece a gentileza recíproca e a região do ABC que mais do que qualquer outra região materializa esse que foi o grande protagonismo do PSDB nas eleições de 2016. Na atual configuração é a primeira vez na história, Vignoli, que o ABC não tem nenhuma prefeitura comandada pelo PT e temos as maiores e principais prefeituras chefiadas por nomes gestores do PSDB. Santo André com Paulo Serra, São Bernardo com Orlando Morando, São Caetano com José Ulricho Júnior e até outro dia mesmo o Rio Grande da Serra era do Gabriel Maranhão, que agora foi para o Cidadania, ou seja, três das sete cidades chefiadas por nomes do PSDB. Mas desde a vitória de João Dória nas eleições do ano passado, a palavra de ordem é o novo PSDB, o PSDB que não tem muro, o PSDB que tem lado, que toma posição, que é firme na tua palavra e agora você como dirigente partidário vai vocalizar em seu porta-voz de tudo isso. O que muda no PSDB, Vignoli? Olha, primeiro dizer que o PSDB aqui no ABC Paulista tem um papel fundamental no momento que passa o país, no momento que passa o ABC como um todo e uma grande responsabilidade. Responsabilidade essa que vem sendo bem sucedida pelos nossos prefeitos e liderada pelo prefeito Orlando Morando, de São Bernardo do Campo, um grande trabalho reconhecido por todos nós. Os nossos prefeitos, de modo geral, vêm fazendo uma boa gestão nesse período, é um período fundamental para o ABC Paulista. Nós temos acompanhado desde o início do mandato o governador João Dória muito debruçado sobre as causas do ABC Paulista. Eu queria aqui citar, por exemplo, a iniciativa junto com a prefeitura de São Caetano para manter a fábrica da General Motors aqui em São Caetano, também através do trabalho com o prefeito Orlando Morando, trabalhando sobre as questões da fábrica da Ford, achando soluções para ela, mesmo que com direcionamento internacional para que ela fosse fechada, achando saídas para manter os empregos aqui. Então, tem sido uma região com grandes anúncios do governo, um grande enfoque. Eu mesmo já estive aqui mais de cinco vezes, no mínimo, desde o início do governo. Mas, puxando aí para o partido, nós estamos num momento fundamental da democracia brasileira, uma fragmentação dos partidos políticos, o PSDB como um ator central desde a redemocratização e agora com uma grande responsabilidade aqui no estado de São Paulo e no nosso país. O governador João Dória significando esse novo PSDB, o PSDB que se posiciona de forma mais clara na sociedade, que se posiciona como um partido de centro, equilibrado, contra os radicalismos de esquerda e de direita, mas que tem de forma muito enfática e contundente a defesa dos seus princípios. Princípios esses como uma economia liberal, uma economia que fez a gente que está aqui hoje ter um aparelho celular que possa dar acesso à pessoa mais humilde do estado de São Paulo, a mais rica. Um estado que possa ter feito as grandes rodovias do nosso estado por conta dessa parceria com a iniciativa privada, que defende isso de forma clara e que através desse processo busca na sua política social a geração de emprego. Esse é o PSDB que nós defendemos. Aliás, até aproveitar, na semana passada, e quero já agradecer aqui a Vanessa, o Márcio Canuto, pessoal do Dia a Dia do ABC que também fez questão de viabilizar essa agenda. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Márcio. E na semana passada, Viola, a gente reproduziu aqui um vídeo do anúncio do governador João Dória liberando recursos. Até você, como secretário de desenvolvimento regional, vocalizou esse anúncio. E aqui do ABC, a cidade de Mauá foi contemplada, verba de R$ 100 mil para o dia a dia da cidade, o que mostra aquilo que o Dória tinha dito desde a época da campanha de ser um governo municipalista e de atender aqui o dia a dia das cidades. Mesmo com um momento ainda de grande dúvida à espera da reforma da Previdência. É possível esperar com frequência essa liberação de recursos, principalmente do governo do Estado, Viola? Olha, você tocou muito bem nesse assunto. Um governo municipalista que remete à ótica do ex-governador André Franco Montoro. Todos nós do PSDB vamos beber essa água lá atrás. E o governador João Dória também. Então, tem no seu DNA o municipalismo que foi tão importante na nossa história desde, de novo, da redemocratização. Teve um grande papel e que hoje enfrenta sérias dificuldades. Dificuldades essas fruto de um pacto federativo em que cada vez menos recursos ficam na base, na ponta, nos municípios, um pouquinho menos no Estado e muito mais na União. Então, fruto disso, a gente sabe que tantas vezes os recursos para investimento nas prefeituras são fruto de transferências voluntárias do governo do Estado ou da União. Nós estamos fazendo a lição de casa no governo do Estado. Pegamos um Estado com várias dificuldades, deixada por conta do ex-governador Márcio França, compromissos feitos, mas sem recurso, para que fossem cumpridos em grande parte dos municípios do Estado. Aliás, eu acompanho de perto o orçamento que você ajudou na Assembleia a relatar, observar, decorou o orçamento. Sem dúvida, nos dois últimos anos. E daí, dentro disso, é uma série de desafios que a gente está cumprindo agora. Fazendo a lição de casa, isso é, reduzindo o custeio da máquina pública, enviando para a Assembleia um projeto de diminuição do Estado, conforme foi comprometido na campanha eleitoral pelo governador João Dora, fazendo concessões de novas estradas, então, livrando o dinheiro também da conservação dessas estradas e tomando uma série de iniciativas dentro do governo para reduzir o custeio da máquina pública e poder fazer essas transferências, como fizemos na semana passada, em mais de 30 milhões de reais para os municípios do Estado de São Paulo. Carlos Coelho, boa noite, secretário. Boa noite, Carlos. Ao RDTV, eu queria voltar na questão do partido. Você já falou da mudança para fora, a mudança para a sociedade. O PSDB se posicionando nos assuntos mais polêmicos, sem ficar em cima do muro, sem se esquivar das grandes questões e para dentro do PSDB. Porque também teve esse questionamento desde a eleição de que o PSDB também não olhava para dentro de algumas situações que aconteceram, de nomes que acabaram envolvidos em situações polêmicas, não de acusação, mas de suspeito, de corrupção, por exemplo. Como é que vai ser aqui em São Paulo, já que você é o presidente aqui em São Paulo, do Estado de São Paulo do PSDB, como é que vai ser o PSDB para dentro? Como é que o partido vai olhar nessas questões? Como ele vai se resolver dentro disso? Olha, não é segredo nenhum que todas as estruturas partidárias do país têm uma distância enorme da sociedade hoje. A gente não pode tapar o sol com a peneira. Hoje, a sociedade como um todo enxerga nos partidos políticos um distanciamento muito grande, fruto de tudo que aconteceu ao longo dos últimos anos. Então, é nosso dever no PSDB ser a vanguarda desse processo. O PSDB do Mário Covas, de tanta gente que construiu uma carreira pautada em valores éticos e morais muito firmes. Nós vamos dentro do PSDB avançar com uma regra de compliance, com trabalho interno. E você que está me assistindo, compliance é um sistema que as empresas no mundo todo fazem para resguardar os seus valores éticos e morais. Então, nós defendemos que o filiado A, aquele lá do sertão, do Ceará, por exemplo, possa ter a mesma penalidade de um figurão de um estado como o Rio Grande do Sul. Então, dentro disso, regras claras dentro do sistema de compliance e que daí, mais do que ter as regras, é cumprir essas regras. E o PSDB vai fazer essa lição de casa no curto prazo já. Isso já pensando nacionalmente. Ou seja, ainda vai ter a eleição nacional, mas independente disso, já está acordado com todo mundo dentro do partido. Olha, nós defendemos isso aqui em São Paulo. Nós vamos para uma convenção nacional ainda. Mas essa tem sido uma voz corrente em todo o partido. Se você acompanhar a nossa convenção, o próprio Geraldo Alckmin fala isso, o próprio governador João Doria, o Bruno Covas. As lideranças, de modo geral, defendem esse processo dentro do PSDB. E cabe a nós, aqui em São Paulo, sempre ser a vanguarda desse processo. O partido em São Paulo é um partido importante. Tem tantos líderes fundamentais para a nossa democracia. Estou aqui com o nosso querido Márcio Canuto, queria saudar ele, membro da executiva estadual do PSDB. A nossa querida Vanessa, jornalista do partido, que acompanha a gente nessa entrevista. Legal. Vinholi, muita gente acompanhando aqui. Lalesca, obrigado. Lá de Mauá, Zinaide Alves, o Ademar Amaral, Aline Sartor, falou que é vereadora de Ibitinga. Minha amiga, Aline. Parabenizando o secretário estadual, Marco Vinholi. O Marco Vinholi aqui está em dupla jornada. Está como secretário do desenvolvimento regional do governador João Doria e também como presidente estadual do PSDB recém-eleito. Ivan Estela, vereador em Mauá, obrigado. Tereza Fernandes, pessoal de fora também. Ponta Grossa, Paraná, flotamos junto. Scarlett Angelotti. Aliás, ex-secretário de educação da cidade de Mauá. Obrigado, Scarlett. Antônio Belda, Silmara Mourão. A gente vai atualizando aqui com o pessoal. E, Vinholi, de imediato, tem alguma coisa, alguma ação que o filiado do PSDB já vai sentir na prática essa mudança, esse PSDB mais contundente nas suas posições? Sem dúvida. Começamos já na segunda passada. de forma muito clara esse posicionamento liberal na economia, de forma clara passar essa lição de casa moral e ética que nós estamos iniciando. Um plano de compliance iniciando muito em breve, nos próximos dias. Nós vamos fazer um anúncio importante em torno disso. E, sobretudo, também reaproximar o partido das suas bases. Nós vamos iniciar um processo agora de recadastramento, de aproximação de todas essas ações. E agora, acho que você já esteve lá, Leandro, nessa nova sede lá em São Paulo, lá na Rua dos Estados Unidos. Todo sábado nós vamos ter ações de qualificação dos nossos filiados. Vai ter um recadastramento de todos os filiados do PSDB em São Paulo. Nós vamos fazer. Hoje o PSDB tem um número enorme de filiados, são mais de 180 mil filiados aqui no Estado. E nós vamos pegar e cada vez mais aproximar essa turma do partido, da nossa militância. Desses quantos são ativos, Inônia? Olha, esses 180 mil estão ativos. O que nós vamos fazer é um recadastramento e usar da tecnologia que nós temos hoje para aproximar. Carlos, quando se fala de reaproximação da base, vira e mexe a gente conversa com outros dirigentes partidários, o Leandro sabe bem disso, e sempre vem essa frase, se reaproximar da base, se reaproximar da base. E, às vezes, eu entendo que não é simplesmente se reaproximar da base partidária, mas se aproximar da população, ouvir mais a população, tentar entender o que está acontecendo no Brasil, em São Paulo, em cada cidade, com muito mais detalhismo do que nos últimos anos. Parece que teve um afastamento muito grande da política e dos partidos políticos com a população. É bem nessa linha mesmo? Não é só pensar o partido, mas é pensar como o partido vai falar com a sociedade, se aproximar dos problemas da sociedade? Não tenho a menor dúvida que é isso, colocou muito bem. No mundo inteiro é assim, você tem os filiados, os partidos, mas você tem sempre uma gente que trabalha com o nosso imaginário, que valoriza o que o PSDB fez ao longo dos mais de 24 anos de governo aqui em São Paulo, que participa desse processo dentro de universidades, dentro da sociedade de modo geral. Então, é reaproximar, de fato, o PSDB da sociedade. O governador João Dória coloca sempre isso, o PSDB poder atuar. E nós tínhamos uma frase, o PSDB, perto do pulsar das ruas. Foi assim que começou o PSDB e nós temos que sempre nos aproximar dentro disso. Isso que eu citei aqui um pouquinho, esse combate ético e moral, é um pouco disso. A gente sente que a sociedade pede isso para o PSDB e o PSDB vai entregar. Qual que é o objetivo, Vinho, para a eleição do ano que vem, falando do Estado de São Paulo, hoje são quantos prefeitos e vereadores e qual é a meta do PSDB? Olha, o PSDB hoje tem 176 prefeitos em todo o Estado, acho que até mais, semana passada nós tivemos já a primeira filiação, foram seis novos prefeitos no PSDB, acho que com isso dá 182 prefeitos já no PSDB. Mas nós temos a meta de eleger mais de 200 prefeitos aqui em São Paulo, você que está nos acompanhando, são 645 prefeituras em todo o Estado. Queríamos ter, em data prefeito, em todas as cidades do Estado de São Paulo. Essa é a nossa regra geral e a gente entende que temos quadros preparadíssimos para isso. Temos pessoas que têm feito um grande mandato, muitos jovens entrando no partido também, para serem candidatos nas suas cidades, mulheres e através desse processo nós vamos eleger mais de 200 prefeitos aqui no Estado. Hoje mais de 1.100 vereadores também, um grande time, Estado afora, vereadores valorosos e nós queremos repetir esse número. O objetivo aqui no ABC é ter candidatura nas sete cidades? O objetivo é ter nas sete cidades. Esse trabalho vem sendo coordenado aqui pelo Marcio, mas também pela nossa líder, a Carla Morando, que faz um grande trabalho lá na Assembleia Legislativa de São Paulo. O PSDB tem possibilidade de mudar de nome independentemente da possibilidade? O presidente estadual, o governador João Doria, defendem a mudança de nome do PSDB? Olha, dizer, eu não estou fechado em cima de dogmas que possam proibir e coibir avanços dentro do PSDB. O PSDB é um partido de gente pensante, gente conectada com o país, que também tem a responsabilidade de ser, assim como foi lá atrás, quando iniciou todo esse processo dentro do país, de lei de responsabilidade fiscal, de privatizações, de agências reguladoras, fez tanta modernidade, tem a obrigação de continuar sendo a vanguarda e fazer isso nesse momento. Então, dentro disso, desse conceito de ouvir a sociedade como um todo, de se aproximar de novos temas, de não ter medo de ter novas posições em cima de temas do dia a dia da sociedade, eu estou aberto a tudo isso. O centro desse debate é justamente quando você ouve as nossas principais lideranças falando, nós temos pontos de convergência e em cima desses pontos de convergência nós vamos avançar. De alguma forma, o PSDB também já está olhando o histórico recente aqui na região da BC, como eu digo, o histórico recente, teve a onda azul de 2016, quatro prefeitos aqui na região, mas se você olhar bem todos os prefeitos que foram eleitos, de algum modo tinha uma ligação com o Dória, de algum modo. Foi a onda azul. A onda azul literal, como já disse o Leandro, foi a primeira vez desde que o PT nasceu que não teve uma eleição de um prefeito, pelo menos petista, aqui na região. E em 2018, já foi um pouco diferente, diferente de um pouco menos de 30 mil votos, uma diferença pequena para qualquer eleição, o Márcio de França acabou tendo mais votos que o Dória, que imaginávamos que teria uma grande votação, levando em conta a onda azul de 2016. Vocês levam em conta esse histórico para saber qual foi o grande acerto de 2016, qual foi o grande erro de 2018, erro entre aspas, porque o Dória foi eleito governador, então deixa eu colocar bem entre aspas, qual foi a diferença para que em 2020 não se repita os erros e se evidencie mais os acertos do partido na hora da eleição? Claro. Bom, primeiro eu quero lembrar justamente isso. O PSDB tem o governador do estado de São Paulo, avançou com isso, tem o prefeito da capital de São Paulo, os prefeitos aqui no ABC bem avaliados, citei o Orlando, mas citar também o Paulo Serra e outras lideranças que têm feito um trabalho importante para cá. O nosso grande ativo é ter boas gestões, bons gestores, ser um partido de posições na sociedade, o governador João Dória vem fazendo um governo bem avaliado, pouco mais de quatro meses de governo, a gente observa grandes ações e a população do ABC tem acompanhado uma gestão muito próxima ao ABC paulista. Tem data para ele voltar aqui, dia 21 de maio, no anúncio da Scania, novos investimentos, já foi assim com a Ford, aliás, já foi com a GM, tem expectativa com a Ford, até hoje saiu uma matéria da Ford falando que o CEO da Caoa só espera a aprovação da reforma da Previdência para atualizar esse investimento em relação a Caoa, assumir a planta de São Bernardo do Campo, mas ou seja, além de ter vindo aqui na inauguração do contrato de noite, exatamente. Não, sem dúvida, nos quatro meses do Dória nunca se fez tanto pela região do ABC. Fora a questão das chuvas também. Fora a questão das chuvas, exatamente. Fora a questão das chuvas. A nossa grande estratégia é essa, trabalho e ter boas gestões acompanhando aqui no ABC. Essa presença maciça, constante trabalho em várias áreas, vou lembrar aqui do Bom Prato, mas podia lembrar aqui também da questão das empresas de modo geral, piscinão de Abuticabal, que é algo que vai se tornar realidade, o governador João Dória afirmou, eu tive sexta-feira lá em Brasília com o ministro Canuto, ele reafirmando... Está sacramentado isso. Sacramentado a questão do piscinão de Abuticabal, uma questão histórica. Tem que haver recursos do próprio FGTS, tem que haver com o Conselho Curador para liberar, para custear, né? Exatamente. Eu tive lá, o ministro reafirmou, foi um pleito de forma muito enfática do governador João Dória e o governo federal atendendo São Paulo nesse pleito fundamental, que é de salva-vidas na região como um todo. Até o final da gestão Dória sai o piscinão de Abuticabal. Sim, sem dúvida. É uma obra que já foi sacramentada, uma obra de mais de 400 milhões de reais. Lembrar aqui, que pega aí os três municípios, né? Pega São Caetano, São Bernardo e São Paulo. Além de outras iniciativas de modo geral que estão sendo trabalhadas para cá. Mas eu acho que essa estratégia é fundamental e a sociedade vai saber reconhecer que está trabalhando muito pela ABC. Violi, pega até aqui o gancho da pergunta do Miro Mota, né? Essa questão do PSDB. O PSDB, até pelo legado que tem no Estado de São Paulo, desde Montoro até, adiante, Geraldo Alckmin, José Serra, entre outros nomes, tem sempre quadros importantes aqui, entre aspas, emprestados ao comando do Palácio dos Bandeirantes. Mas nunca se teve uma discussão tão grande desse posicionamento, não é nem de idade, né? Mas, ó, quem faz partido novo, velho, cabeças pretas, cabeças brancas, você, sem dúvida nenhuma, representa essa juventude do PSDB. Qual vai ser seu gesto? Como é que vai ser sua ligação com esses quadros históricos? Geraldo Alckmin, José Serra, Alberto Goldmann, você pretende fazer algum gesto em relação a eles? Olha, eu, no início do ano, peguei uma entrevista do sempre-presidente Fernando Henrique Cardoso, e ele dizia duas coisas do PSDB. Primeiro, a responsabilidade dos jovens a subirem o papel de protagonismo, fundamental. Eu não vejo nenhum partido com tantos jovens na gestão pública ou fazendo um trabalho de sucesso como o PSDB. Vou citar aqui vários deles, o Orlando, o Bruno Covas, já falei do Paulo, mas citar o Eduardo Leite, o Rio Grande do Sul, o Cauê Macris e tantos outros quadros que aparecem por aí em condições de protagonismo, seja na estrutura partidária, seja ao longo dos seus mandatos. Dizer que aqui no Estado de São Paulo eu fui um candidato, obviamente, muito próximo ao governador João Dória, mas apoiado por todas as lideranças. Pelo nosso ex-governador Geraldo Alckmin, o qual eu fui líder na Assembleia, pelo José Serra, por outras figuras com importância histórica dentro do PSDB, deputados e lideranças de modo geral. Esse legado vai ser respeitado, vai ser sempre valorizado e nós vamos também cumprir o papel de olhar sempre pelo modernismo, avançando em questões fundamentais para o PSDB e para a política brasileira. Nós valorizamos todos eles. E essa nova geração vai ser uma geração mais unida? Porque a gente via notícias do PSDB e toda hora estava se quebrando a relação. Muito fragmentado. O PSDB agora está caminhando para uma real união do partido? Olha, o PSDB é um partido de quadros importantes, de quadros com protagonismo na sociedade de modo geral e isso deve ser valorizado. Sempre que você tem quadros desse valor, como o PSDB tem, e daí eu estou dizendo de pessoas, governadores do Estado de São Paulo, senadores, pessoas que representam uma parcela significativa da sociedade. É só lutar que cada um tenha a sua opinião sobre as coisas. O PSDB é um partido de cabeças pensantes, vamos chamar assim, mas é fundamental sempre para achar a sua convergência. Eu zelo muito pela unidade, vou trabalhar o tempo todo essa unidade, que é fundamental e fui responsável por importantes avanços aqui no Estado. Eu não tenho a menor dúvida, essa geração que vem chegando tem que cumprir esse papel e vai cumprir. Agora, Vinholi, estou aqui atualizando até as participações. Obrigado aqui a Silvia Leite, Fátima Zanella, Marcos Costa, o Sandro Mastelari, posicionamento firme, essa é a cara do novo PSDB, parabéns, presidente Marco Vinholi, Cecília Cabral, o Ricardo Torres, que presidiu o PSDB aqui em Santo André, um abraço, Ricardo Torres. Oi, Ricardinha. Aí também o Alain Duarte, ah, o Alain Duarte resgatando sobre essa questão da privatização. Esse ponto é importante, Vinholi, eu queria também extrair a tua avaliação. Porque o PSDB sempre defendeu, mas defendia de uma forma tímida. Agora, de uma forma explícito, o João Doria tem falado, nesse momento inclusive está em Nova Iorque, divulgamos o vídeo hoje pela manhã, ele fazendo reuniões lá com o Departamento de Polícia de Nova Iorque, logo depois fazendo reunião com empresários para atrair investimentos aqui, verba, recursos do estrangeiro para o Estado de São Paulo. O PSDB vai assumir de vez essa questão da política positiva das privatizações? Olha, um ponto fundamental. O PSDB é o partido das privatizações do Brasil e no Estado de São Paulo. O que fez esses avanços aqui, eu me lembro quando eu estava no movimento estudantil, um pouco mais jovem. Na época, o Fernando Henrique Cardoso tinha lançado o início de um projeto que usava as universidades privadas, através de financiamento público, para que pudesse ter mais estudantes na universidade privada. E daí, naquela época, o PT, completamente contrário, chamava de tubarões do ensino. E era contrário ao que veio se tornar o ProUni na sequência e que, através desse programa, teve tanta gente entrando na universidade. Então, eu acho que o PSDB tem a responsabilidade de defender esse legado tão importante e olhar para o futuro. Está comprovado os grandes avanços que as privatizações tiveram no país, seja aqui no Estado de São Paulo, com as rodovias, PPP de hospital, tão importantes para a gente ter hoje aqui no nosso Estado, as concessões que fizeram o Brasil moderno em todo o país. O PSDB é o partido das privatizações no nosso país e, sobretudo, o partido que sabe fazer as privatizações e faz bem feito, como fez ao longo da sua história e agora com o governador João Doria, com muita contundência. Vocês acompanharam ele em Nova Iorque, está lá buscando investidores para poder viabilizar em um período de tanta dificuldade de recursos para investimentos, a gente poder ter aqui em São Paulo investimentos robustos nas áreas de infraestrutura. Vinho, olha, a gente relatava aqui um pouquinho, antes de você chegar, amanhã vai ter reunião como acontece todos os meses, início do mês, dos prefeitos aqui através do consórcio Intermunicipal Grande ABC e o consórcio, sem dúvida alguma, dialoga com o governo do Estado através da sua secretaria, que é de desenvolvimento regional. Como é que vai ser? Como é que você vislumbra essa articulação, esse diálogo, esse canal de comunicação? Então, obviamente, tem as demandas que são particulares de cada município, de cada prefeito, dos seis deputados que representam a região do ABC, em especial dos três que integram a base do governador João Doria, mas como é que você vislumbra essa interlocução secretaria em consórcio intermunicipal? Olha, nós tivemos um contato muito forte na ocasião, de fato, das enchentes, no começo do ano, né? Tivemos lá várias vezes os prefeitos, a gente dialogou em torno de soluções importantes, eu acho que o consórcio é um modelo fundamental para compartilhar soluções e aqui a região tem como um todo características muito semelhantes, nós estamos, fazemos parte aqui da região metropolitana de São Paulo, que é a maior do país, nós temos uma organização para isso hoje aqui no Estado de São Paulo, em torno das regiões metropolitanas e daí somando a isso os consórcios. Os consórcios, eles têm instrumentos importantes, acabou de ser aprovado em Brasília, por exemplo, no Tesouro Nacional, no passado no Senado, mas agora no Tesouro, possibilidade de financiamentos para consórcios, cada vez mais a gente vai tendo instrumentos para poder atuar de forma compartilhada. Então nós vamos sempre ouvir os consórcios aqui, tem um peso importante, já mostrou o valor através desse primeiro embate em torno das enchentes aqui da região e será sempre ouvido pela importância que tem. E os deputados lá, pedem muito lá para a região da oposição? Eu queria saudar todos os deputados, sejam da situação, sejam da oposição, você sabe que eu fui parlamentar, então conheço eles de modo muito próximo, seja da situação, seja da oposição, de modo geral. Deixo claro as nossas posições sempre, mas respeito todos eles e recebo todos eles sempre, trazendo as suas demandas importantes dos seus municípios da região. Eu acho que é fundamental a gente cada vez mais ter união em torno de temas importantes para a região, os deputados também têm aí suas emendas respeitadas pelo governador João Dória e tem aí através desse nosso mandato uma novidade, o governador João Dória vai uma vez por mês na Assembleia, ouvir os parlamentares. Teve na semana passada? Teve na semana passada, vai lá, ouve, seja da situação, seja da oposição, dá a sua resposta e daí cobra dos seus secretários para que com todo empenho possam avançar na resolução dos problemas. Isso não tem cor partidária, não tem qualquer tipo de distinção e sim a população que ele representa. O cara já vai falar aqui, o César Marquezine, um abraço. Geandro, Geandro, show Marco Vignoli representando Catanduva e região com excelência. Cláudio Almeida, Jaboticabal, São Paulo, está com Dória e Marco Vignoli, mandando um abraço. Elisa Prado também, falando que deseja sorte. Marcelo Zampaulo, o pessoal aqui nos acompanhando. O João Sabino Filho, legal, João Sabino, obrigado. Fernando Scarmelotti, secretário de comunicação lá de São Caetano, obrigado, Fernando. Está conseguindo ir para Catanduva, Vignoli? Está ficando mais aqui em São Paulo? É, não, está difícil, está difícil. Estou ficando bastante aqui e rodando o estado como um todo, dividido de forma muito, com muito trabalho em todo o estado. É verdade que o Dória manda mensagem até de madrugada, cobrando trabalho, Vignoli? O Dória manda, ele não manda, ele só dá até umas duas da manhã e depois ele volta às cinco. Das duas... Então você programa tudo das duas às cinco. É, das duas às cinco você pode dar uma descansada. Tá certo. Carlos Carvalho. Secretário, a sua pasta acaba tendo uma importância não só para a questão da municipalidade, como o governo quer implantar, mas também para a integração entre os municípios. Uma coisa que é muito cobrada aqui na região da ABC, a gente fala que as sete cidades se confundem, porém a gente não vê tanta parceria mesmo entre as cidades. Em alguns modelos, ano passado se falou muito da mobilidade urbana, mas não existe, por exemplo, uma questão tarifária única aqui na região, que cada morador, o morador de Santo André, por exemplo, trabalha em São Bernardo, não precisa ter dois, três cartões, por exemplo, para pegar um ônibus ou outras modais para ir até lá o seu trabalho e tudo mais. Como é que o governo do estado está pensando nessa questão de unir literalmente os municípios? Quando eu digo unir, não só nas fronteiras, mas unir em trabalhos em conjunto, para que todo mundo possa ter uma vida mais fácil, podemos dizer assim, no deslocamento entre uma cidade e outra. Olha, você tocou num ponto importantíssimo, né? A gente sabe que a questão da conectividade é fundamental, tem um conceito de centralidade, unir os centros, tem outro conceito que diz que nós temos que ter cada vez mais modais compartilhados, enfim. O fato é que o governador João Dória enfrenta as questões de frente. Eu estou dizendo isso, porque é evidente que a questão da linha 18 do metrô está posta aqui para o ABC. A gente sabe a importância da gente avançar com o transporte público aqui no ABC Paulista. Não sei se você sabe, mas meu pai já foi presidente da MTU há muitos anos atrás. Eu era muito menor que hoje. Geraldo Vignoli. Geraldo Vignoli. E ele fez na época o corredor de trolegos. Eu acompanhava desde muito pequeno a questão. É, completa 30 anos esse ano. É, que completa 30 anos. Ele foi o primeiro presidente da MTU e fez na época o corredor de trolegos. Eu acompanho desde pequeno a luta que é no transporte e na mobilidade urbana aqui do ABC. O fato é que o governador João Dória vai enfrentar a questão com aquilo que realmente é possível fazer e nós vamos ter avanços fundamentais para cá. Eu não tenho a definição aqui se vai ser o BRT ou se vai ser... Aliás, é uma pergunta que está valendo de ouro aqui no BRT. Eu sei, eu sei que é, por isso que eu já me adiantei. Mas tem previsão de... Por que ouvi de bastidor que o João Dória poderia fazer o anúncio nessa semana? Você tem essa confirmação? O governador João Dória não deixa perguntas sem respostas, né? Isso é muito claro. Ele volta quando? Volta sexta-feira de Nova Iorque. Sexta-feira, é bom. Volta sexta-feira de Nova Iorque. E eu entendo aí que estou buscando a solução que possa ser concreta e a nossa principal questão é o que for anunciado que vai acontecer de forma contundente. A gente sabe da importância disso para o ABC e estamos tratando com a importância máxima para nós também, prioridade zero no governo. Mas até pensando além da questão do transporte, o transporte acabou virando o principal tema nos últimos anos aqui na região. Mas até em outras áreas, saúde, por exemplo, tem gente que mora em uma cidade e acaba indo procurar atendimento em outra ou atendimento na capital. Atendimento público, não estou dizendo nem privado, é público mesmo. Como fazer para trazer todas as secretarias, não aí não fica só com a sua, mas trazer todo mundo para conseguir conectar essa cidade de forma mais clara? Olha, primeiro essa relação de fato municipalista, muito próxima das prefeituras de modo geral, poder, cada cidade, cada uma tem uma especificidade diferente nessas questões. Uma tem um hospital regional, a outra já é um outro tipo de problema e daí nós temos esse olhar para cada uma delas. Os secretários têm orientação no governador João Doria, estar sempre próximos, vocês têm acompanhado. Tiveram vários aqui, aqui em Santo André mesmo, tivemos uma inauguração recente de casas populares. O secretário Flávio Amery esteve aqui também, por exemplo. Então a ordem é essa, o governo descentralizado, com capilaridade nos municípios e os secretários têm que dar conta disso e acompanhar de forma próxima os problemas dos municípios. E olha, só para a população que está em casa, muitas vezes fica distante esse tema, fala, olha, o governo do estado tem tantos bilhões de orçamento, dá a impressão que o dinheiro está ali liberado, sem rubrica nenhuma, sem destino nenhum e fica a critério do governador e dos secretários destinarem para qual das 600 e tantas cidades vai receber o benefício. E ao mesmo tempo, se não aprovar a reforma da Previdência, nós vamos ter problema, vamos ter gasto. Hoje eu acabei de citar aqui o próprio executivo da CAOA falando que se não tiver aprovação da reforma, não tem compra da unidade da Ford em São Bernardo do Campo. Você que está no dia a dia da gestão, qual é o impacto para o governo Doria e para os recursos do governo do estado de São Paulo em caso de uma demora ou não aprovação da reforma da Previdência? Bom, vamos lá. Quando você faz o orçamento, você faz o orçamento baseado em uma expectativa de receita que você vai ter, aí você traça lá as despesas relativo a essa expectativa que você vai ter. Nós fizemos o orçamento aqui com expectativa de 2,5% de crescimento, naquela época aquela era a expectativa no país e dia após dia vocês estão verificando que essas expectativas balançam e se tornam em incertezas. Então, tendo em vista essas incertezas, os governos responsáveis tratam com cautela os investimentos que faz, os recursos que podem contar para poder fazer com que o dinheiro do contribuinte possa ser respeitado. Então, dentro disso, essa é a realidade que o país como um todo vive hoje. Nós tivemos já, nesse último mês, o pior mês em termos de arrecadação. Já tivemos aí um sinal amarelo dentro disso. Mês de abril. Então, cada dia que passa, essas incertezas aumentam e daí, mesmo a gente fazendo essa lição de casa, que vem sendo feita para enfrentar todas as dificuldades possíveis, isso é, cortando recursos de custeio, aquele recurso que tantas vezes fica lá no meio, cargos em comissão, pessoas indicadas, cortando sempre aquilo que faz menos falta para a vida do contribuinte e juntando cada vez mais recursos para os investimentos, para custeio de áreas fundamentais como saúde, educação e segurança pública. O fato é que, com a reforma da Previdência avançando e daí, fundamental a reforma da Previdência para o nosso Estado, para o nosso país, essa expectativa melhora, começa a se concretizar mais investimentos dentro do nosso país. Então, para isso, ela é fundamental para a gente conseguir atingir a expectativa aqui do Estado de São Paulo, conseguir voltar a gerar emprego e conseguir ter mais recursos para essas áreas. A não aprovação ou demora dela chega a comprometer a receita, por exemplo, nós vamos ter que cortar mais coisas, ou a não aprovação ou demora vai fazer o governo do Estado, entre aspas, ficar fazendo arroz e feijão, ou seja, o que está previsto, não dá para incrementar nada. Aqui no Estado, nós trabalhamos de forma muito responsável em torno disso. Então, aqui nós vamos cumprir, sem sombra de dúvidas, tudo o que está planejado. Agora, é uma dificuldade grande em fazer novos investimentos, em fazer novas concepções. A gente disse já várias vezes desde o início do mandato, 10,5 bilhões de reais que a gente acredita que tem uma dificuldade de arrecadação, ou seja, colocados no orçamento sem a certeza desse cumprimento e também uma dívida deixada, podemos chamar assim, com municípios, na área da saúde, na área de infraestrutura, em outras áreas também que tiveram seu custeio aumentado ao longo do último período. Então, dentro disso, é o cenário econômico que São Paulo chega. Para você ter uma ideia, sempre o Estado de São Paulo ficava com três folhas de pagamento em caixa. Para você ter uma ideia, uma folha de pagamento dá 8 bilhões e 600 mil reais, 600 milhões de reais. A gente tinha três em caixa. Dessa vez, nós pegamos o Estado de São Paulo somente com a folha do mês. Então, a dificuldade... Sempre ali na linha tênue, né? Ali na linha tênue. Então, o potencial de investimento muito menor do que nós já tivemos antes aqui no Estado de São Paulo e daí cabe a nós fazer a lição de casa como é sendo feita. Ó, o João Paulo Caldeira Pimenta, meu presidente Marco Violi também mandando um abraço. Maria Cláudia Colombo Barbosa Mastelari. Obrigado, Maria Cláudia. Janaína Souza, parabéns, meu amigo. Muito orgulho de tê-lo representando nossa região. Sabe se a Janaína é lá de Catanduvo também, na região? Janaína? Janaína Souza. De Santa Ernestina. Aí, tá certo. Um abraço para a Janaína. Ó, e falando dos prefeitos... Eu pedi para a turma entrar para ficar mandando um abraço. Tá, legal. E falando dos prefeitos, ó, os prefeitos também conectados. Amanhã reunião com o Paulo Serra, hoje à tarde tivemos no piscinão com o prefeito Orlando Morando e o prefeito São Caetano Aurico mandando mensagem. Que é falando, ó, desejo sucesso ao Marco Violi, que ele possa resgatar os valores da social-democracia com equilíbrio e serenidade. E peça para ele atender bem o deputado da minha cidade, que por sinal é o filho dele, Tiago Aurico. Um abraço. Um abraço a todos do estúdio. Obrigado, prefeito. Um abraço para Aurico, um abraço para o Tiago também. Um abraço, obrigado por estar acompanhando a gente. Um grande abraço. Legal. Aqui o Fernando Camelotti já citei, o Giandro Giandro. Bom, Marco, eu sei que a pauta ainda é longa, mas a gente aqui está caminhando para os finalmentes aqui no estúdio. Carlos Carvalho, é derradeira. Vamos lá, a gente está falando da questão da reforma da Previdência. Eu queria linkar ela com uma parte de uma resposta que você fez logo no início da entrevista, que foi a questão do Pacto Federativo. Tem que ser a próxima pauta? Acabou a reforma da Previdência. É ir direto para o debate do Pacto Federativo em Brasília? Eu acredito que sim, é fundamental. A realidade hoje dos estados, dos municípios é essa. Você tem acompanhado o jornal de assim, de anão, a dificuldade dos municípios, a dificuldade hoje, vou colocar aqui, 90% dos municípios do estado de São Paulo não tem condição de investimento nenhum se não for com transferência do estado de São Paulo ou da União. Então, essa pauta é fundamental, uma vez que as pessoas moram nas cidades, cada vez mais responsabilidades e cada vez mais dificuldade de financiamento delas. Então, a reforma da Previdência passando, vamos para o novo Pacto Federativo, o Pacto já existe, o que tem que se fazer é se repactuar responsabilidades e cofinanciamento para isso. Bom, a Maria Cláudia falando que é lá do Guarujá, a Maria Cláudia falou que o Guarujá está com o Marcos Vignoli. Aliás, o PSDB é diretório em quantas cidades aqui do estado de São Paulo? Você tem esse número, Marcos? Eu tenho, nós fizemos convenção em quase 600 municípios, o PSDB vai chegar nessa gestão nos 645, vamos ter em todas, já teve ano que faltaram só cinco. Então, o PSDB é muito capilar no estado de São Paulo como um todo. Um abraço para a Maria Cláudia e para o Sandro, os dois acompanhando. O Sandro é o presidente do partido no Guarujá, a Maria Cláudia milita com as mulheres tucanas, as nossas queridas mulheres. Silvio Leite também te parabenizando, o Miro Mota concordando contigo, falando da arrecadação que caiu em abril porque até a indústria de alimentos recuou 4,9%. Se não há consumo, tudo cai, enquanto estivermos em um alto índice de desemprego, isso vai continuar a opinião aqui do Miro Mota. Obrigado. Aliás, Marco Violi, quero agradecer a gentileza, abrindo espaço na agenda. O Márcio Canuto, preciso nem falar, que é aqui do ABC, mas a Vanessa também, da mesma forma, sempre atendendo de pronto os chamados aqui da imprensa como um todo na região do ABC. O Marco Violi, que além de presidente estadual do partido, é o secretário de uma pasta importantíssima, o desenvolvimento regional, atua muito de perto nas regiões, é da origem lá de Catanduva, sabe do dia a dia da importância, como ele destacou aqui dos municípios, essa aproximação com o governo do Estado e, por isso, sempre abrindo espaço para atualizar as informações. Vinhole, obrigado pela gentileza, conte sempre com esse espaço, seja como presidente do PSDB, como secretário e fique à vontade para as suas considerações finais. Obrigado, eu agradeço ao Carlos, a você, Leandro, como é que é o nome da nossa querida... A Ingrid. Oi, Ingrid, obrigado também. Representando as mulheres aqui. É isso aí, aqui é o Márcio Canuto acompanhando a gente, nosso craque, coordenador do PSDB aqui no ABC, querido amigo, a nossa Vanessa, enfim, a todos que nos acompanharam aqui. Parabéns pelo jornalismo sério, sempre informativo, sempre passando para as pessoas do ABC Paulista notícias quentes e eu faço questão de ficar à disposição de vocês sempre, aqui deixar um abraço em nome do governador João Dória, não ter medido esforço pelo ABC Paulista. Grande abraço a todos vocês.